Essas 5 inteligências artificiais vão aumentar absurdamente a sua produtividade. Além de mencionar as funcionalidades incríveis de cada uma delas, eu ainda vou te passar um tutorial de como que funciona pra mexer em cada uma. Justamente pra que você não tenha problemas ao tentar acessar. O meu nome é Taynara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing e negócios pra fazer parte de 1%. A primeira delas é a WebChat GPT. Se você passa muito tempo procurando informações no Google e se, assim como eu, você também se irrita com os principais resultados, que geralmente são anúncios ou spam e que não respondem a nossa pergunta, então essa extensão é pra você. Ela melhora a sua experiência com o Google, mostrando a resposta do ChatGPT ao lado dos resultados de busca do Google. Isso também ajuda a resolver o fato de que o ChatGPT foi alimentado com informações até 2021, mantendo a ferramenta mais atualizada e entregando respostas mais relevantes. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar a extensão no Google, basta digitar ChatGPT for Google e já vai aparecer aqui as opções. Verifica se é essa aqui bem certinho, confere também aqui com a logo pra ver se é a mesma. Depois é só você clicar aqui em Usar no Chrome, Adicionar Extensão. Depois que você adicionar a extensão, vai abrir essa página aqui em que você consegue alterar aqui as configurações, depois dá uma olhadinha aqui pra ver qual que você prefere. E só pra mostrar pra você como que funciona, vai aparecer a resposta aqui do lado. Muito provavelmente quando você instalar vai aparecer essa mesma mensagem aqui, mas é só você fazer login. Eu acabei de fazer aqui no meu, ó, e já voltei pra te mostrar como que vai aparecer. Então realmente facilita bastante, principalmente se é algo que você quer uma informação mais rápida. E claro, ainda assim continua aparecendo aqui o resultado do Google. E já aproveita pra curtir esse vídeo, deixa um comentário e verifica se você está inscrito aqui no canal, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. A próxima é o YouTube Summary ChatGPT. Essa é simplesmente sensacional e ajuda a economizar muito tempo. Às vezes quando eu tô buscando alguma informação no YouTube, aparece já de cara aqueles vídeos longos. E que não necessariamente eu preciso assistir inteiro pra tirar a minha dúvida. Até porque geralmente eles abordam mais de uma questão. E nesse caso a única solução era acelerar o vídeo e buscar por aquele tema. O que acaba sendo bem cansativo. Essa extensão te ajuda a ir direto ao ponto. Ele gera transcrições dos vídeos e você pode procurar e encontrar o que estava procurando muito mais rápido. Também é muito similar com a extensão que eu mostrei anteriormente. Basta você clicar aqui em usar no Chrome e depois adicionar extensão. Assim que você instalar vai abrir esta página. É necessário ou você se cadastrar ou fazer login caso você já tenha uma conta. Eu vou fazer login aqui e vou te mostrar como que funciona. Vai abrir esse site, mas você não precisa mexer em nada aqui. Pode fechar e já acessar o YouTube. Quando você abrir um vídeo no YouTube já vai aparecer essa barra aqui. Só você clicar na flechinha e ele já vai começar a transcrever esse vídeo. Então você tem aqui toda a transcrição do vídeo e ainda separado em minutos para você conseguir encontrar mais facilmente no vídeo caso você queira assistir. Então vamos supor que você esteja procurando algo relacionado ao Einstein. Basta você dar um Ctrl F no seu computador, digitar e ele já vai mostrar aqui. Você consegue só clicar e já vai direcionar direto para essa parte do vídeo. Então é realmente sensacional, facilita e economiza muito tempo. Agora vamos falar sobre o FIND. Ele se denomina como um buscador para desenvolvedores, mas na verdade ele é um super motor de buscas, que está se mostrando super eficiente. Esse aqui é mais fácil ainda do que os outros que eu comentei, porque você não vai precisar nem adicionar a extensão. É só você acessar este site aqui conforme está aparecendo. E o layout dele é muito parecido também com o Google, é só digitar aqui na barra de pesquisa. Então eu digitei aqui o que é email marketing e a gente vai procurar. E aqui na direita ele vai te entregar alguns sites e você pode ficar tranquilo, porque não é que nem no Google que os primeiros resultados são anúncios. Você pode também ocultar aqui os links e deixar somente a resposta desse buscador. Além de você pode filtrar aqui também pela data e tem algumas opções de customização. Ele é bem prático e fácil de utilizar. E aliás, falando em inteligência artificial, nós estamos criando uma lista gigantesca com várias AI que podem te ajudar no dia a dia, principalmente no quesito profissional. Para você receber ela gratuitamente assim que ela ficar pronta, basta clicar no link que está aqui na descrição ou nos comentários. Dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, pode ser que ela já esteja pronta. E agora eu quero comentar a quarta ferramenta. Eu gosto muito de escutar podcasts e eles podem ser muito úteis. Mas eles também podem ser um grande escape temporal, servindo como uma grande distração para o seu trabalho. Quando eu escuto algum podcast, a minha intenção é pegar as informações mais importantes ou a resposta do que eu estava procurando. E pronto, sem ficar enrolando e procrastinando. Claro, né? Isso eu estou falando durante o horário de trabalho. Nos finais de semana, dependendo do assunto, eu faço até questão de assistir eles inteiros. Esse aplicativo te ajuda a aprender com podcasts e sem precisar ficar demandando muito do seu tempo. Com ela, você pode ouvir os melhores destaques de determinado podcast e também fazer os seus próprios destaques. No momento, essa função do aplicativo não funciona para podcasts brasileiros. Mas funciona normalmente em inglês. Eu já fiz alguns testes e é realmente bem legal. E tem muito, muito conteúdo relevante e interessante em inglês. Então, se você já sabe falar inglês, é uma ótima oportunidade. E caso você ainda esteja aprendendo, é uma forma de você treinar o seu inglês. A quinta inteligência artificial é o Moonbeam. Para algumas pessoas, a escrita pode ser uma atividade que demande muito tempo. Principalmente se a pessoa não tem um hábito de leitura ou está em uma semana com pouca criatividade. Essa ferramenta resolve esse problema ao criar conteúdos do zero. A partir de uma ideia, muito até similar com o chat GPT, toque melhorado. No caso dessa inteligência artificial, não será necessário instalar uma extensão. Basta você digitar esse site aqui conforme está aparecendo. E você pode pausar esse vídeo para conseguir escrever certinho e deixar salvo para acessar depois. O primeiro passo, claro, é você criar uma conta. E assim que você criar, vai abrir esta página aqui. Para o caso do exemplo que eu quero te mostrar, a gente vai selecionar a primeira opção. Depois, ele já abre templates que vão variar conforme a sua atuação. Nesse caso, eu vou selecionar templates para escritor. E já vai abrir aqui várias opções que já vão te ajudar muito, já fazem um preparo inicial. Então pode ser tanto para blog, Twitter, tem até script para YouTube, newsletter. Então dá uma lida aqui certinho, vê qual que se encaixa melhor no seu caso. E se você não fala inglês, basta apertar no botão direito do seu mouse e selecionar traduzir para o português. Para exemplificar, eu vou selecionar a função de blog. Para facilitar, eu já preenchi aqui as informações. Então, o primeiro passo é adicionar o título, o que é e-mail marketing e como utilizar. Depois, ele pede para selecionar e escrever qual que é o seu público. No caso desse artigo, são empresários com pouca experiência em marketing digital. E aqui, as palavras-chave, as palavras principais. Só toma cuidado quando você for adicionar, porque depois de escrever uma, você precisa apertar Enter. Se não, vai continuar aparecendo aqui do lado e aí vai ser uma palavra-chave só. Então, eu adicionei aqui quatro. Você vai adicionando conforme as palavras-chave do seu artigo. E depois, é só clicar aqui. Primeiramente, ele te passa um tópico geral por cima de como que vai ser a estrutura desse texto. Caso você não goste de alguma coisa, é super fácil de alterar. É só você apertar em cima e aí editar o texto, tanto para adicionar um novo, apertando Enter, ou alterando o que ele já inseriu. Depois que você aprovar e tiver tudo certo, ele vai criar os tópicos. Nessa próxima etapa, ele desenvolveu um pouco melhor os tópicos, explicando o que ele vai comentar em cada um. Novamente, você pode editar ou adicionar. E você tem duas opções. Você pode tanto pular a parte dele, escrever todo o artigo para você, e você ir desenvolvendo conforme isso aqui que ele selecionou. Ou você pode pedir para ele desenvolver tudo, que seria essa última opção aqui. E olha que incrível, ele já te entrega o texto pronto, além de já estar em um editor. Então, você pode tanto adicionar informação ou retirar alguma que você achou irrelevante, alterar alguma palavra, além de ter aqui do lado contato com a inteligência artificial. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode conversar com ela também. E aqui em cima, você pode ver, tem bastante opção para você conseguir personalizar o texto, deixar a fonte maior ou menor, alterar a cor. Então, eu vou descendo aqui só para te mostrar como que ficou. É realmente muito completo e pode economizar muito tempo do seu dia. Falando em chat GPT, caso você utilize ele frequentemente, saiba que existe uma forma certa de perguntar. Uma forma que vai te entregar respostas com mais qualidade e mais credibilidade. E eu te ensinei isso nesse vídeo aqui.